A maioria das pessoas, inclusive os médicos, não sabem dos problemas da nanotecnologia porque eles estão usando na generalidade, não os médicos, mas todos que produzem isso, eles dizem que é a mesma sustância. Por exemplo, o dióxido de titânio, que é usado nos protetores solares, ele é usado depois de 50 anos, esse branco que você coloca acima dos bolos, por exemplo, esse glaceado, ele usa dióxido de titânio, não tem problema. Então, o que eles dizem que foi usado durante mais de 50, 60 anos, não tem problema. Mas se fosse igual, eles usariam sem modificar. Se modificam é para mudar as propriedades, se mudam as propriedades tem que fazer a pergunta, tem novos empatos, essa pergunta não foi feita. Então, os médicos, eu acho que muitos médicos já estão entendendo os problemas da nanotecnologia e pelo menos têm uma ideia que pode atrair novos problemas. Mas isso também, como a questão da medicina genômica, os médicos, lamentavelmente, como o caso de outras novas tecnologias, toda a sociedade, mais que em outros momentos das culturas, tem uma pressão muito forte para confiar cegamente na ciência. Então, é assim como se a ciência fosse separada dos interesses comerciais, da matriz econômica, da matriz política em que ela é desenvolvida. Aí, eu acho que parte da comunidade médica também entra nisso. Mas também tem uma grande parte da comunidade médica que tem uma reação, que está dizendo também, assim, que essa forma de medicina muito tecnológica, baseada nas medicinas, nos remédios, na nanotecnologia ou da genômica, que é muito reduzidora da consideração da pessoa em totalidade, também tem uma reação a isso. E uma das paradoxas mais grandes é que essa medicina tão reduzida, que é a medicina genética, ela se chama medicina personalizada. Quando que a única medicina personalizada pode ser, por exemplo, acupuntura, é a homeopatia, por quê? Porque não tem um padrão para tudo. Se é assim, você tem que entrar em contato com uma pessoa para ver o que realmente está sucedendo, as condições sociais, o estado emocional e tudo. Então, é isso que permite um processo de terapia. Aqui, ao contrário, se chama medicina personalizada uma medicina completamente anônima, que pode ser feita através de uma computadora, sem contato mesmo pessoal com uma pessoa que tem uma doença. Então, claro que eu espero que a maioria da comunidade médica responsável com uma visão mais social também reage a isso.